Mano, a gente... Se eu jogasse umas duas bombas aí... Eu ia. Eu ia ficar bem chateado. Eu não sei, mano. Eu ia rir. Eu não sei, tem galera... Eita, moça! Eu não tô gravando essa... Mano, não, é sério? É sério que o barco tombou? É sério? Meu Deus, cara. Eu capotei o barco. Você acabou de tomar o barco? Eu filmei, eu filmei o barco voando aqui. Mano, mano, me explica uma coisa. O que... O que aconteceu? Eu não tô entendendo. Eu tava falando de tacar TNT. Eu tava falando de tacar TNT. Você me faz isso, irmão. Calma, dá pra desbugar. É fácil. E olha lá, o Pedro, o Pedro, o Pedro, o Pedro. Vai, Pedro, vai, Pedro. Vai, vai, vai. Vai, vai. Não, não, não. Vai, vai, vai. Vai, vai. Não, não, não. Vai virar de novo, vai virar de novo. Vai, vai, vai. Vira, vira. Virou. Caraca. Morrocinho. Morrocinho. Vira, vira. Não tô passando. Vira ele. A gente tá voando. Ah, não tem... Vai ficar lá, cara! Rapaz, depois não me agradeçam lá, o que falta aí, ó, na descrição do vídeo. Eu tô bebendo, peraí, velho. Caralho, velho, que bota de fuck, velho. Puta que pariu, mano. Eu tô com a mão. Se nenhum de vocês gravou isso... Graças a Deus, eu gravei tudo. Meu Deus do céu, o que que foi isso, velho? O pior é que eu tava ali na escadinha pra tentar fazer um peso pra ele cair quando ele virasse. Ele parou na quina, ele parou na quina e começou a rodar, que eu amei Blaze. Mano, eu olhava, tá ligado? Eu vi o bem e o mal alternando, tá ligado? Quando ele ficava de ponta cabeça, eu falava, mano, eu e o coelho fomos currado por seis horas pra construir essa porra. Aí ele virava de novo, eu falava, caralho, Jesus, amor. Meu Deus do céu. Aí virava de novo, eu falava, filha da puta. Eu tô um mix de emoções. Me manda esse arquivo hoje, mano. Me manda essa merda hoje. Eu quero ver na sua visão dessa porra. Eu acabei de comer, gente. Não faz comer. Eu tô uma mistura de emoções aqui, mano. Sério. Caralho, velho. Mano, tá todo mundo tão embriagado de dar risada que ninguém conseguiu se todo mundo foi matar mesmo a tartaruga e matou ela ao mesmo tempo. É, olha na minha tua, velho. Olha na minha tua, velho. A cabeça do bicho. Ah, não te conheço, ela. Olha aqui. Ela é a nossa amiguinha. Nossa, mano. Deixa ela aqui. Nossa, doou a barriga. Eu passei mal aqui. Meu Deus. E o piripaque. Pô, essa sensibilizada aqui é igual a sempre. Nossa, mano. Não, na moral. Quer saber? Nossa, velho. Foda-se. Eu tô com preguiça de fazer isso. É. Vamos levar uma tropa. É o seguinte. Se vocês querem ver isso, mais coisas sobre essa série, vocês vão clicar no link da descrição que tá a série do Patife e o Drizzy. Quem mais tá gravando aqui? Eu acho que é só nós. Só os dois. Não é só nós. Só o Drizzy. Não, eu parei já. É o Patife e o Drizzy. É o Patife e o Drizzy. O Patife e o Drizzy. Vai tá o link deles aí na descrição. Vocês podem clicar. Eu também tô indo nessa. Cara, se cuidem. E eu vou parar no meu vídeo. Eu sei, eu sei. Eu sei. Eu sei que é um fenômeno.